Você me enlouquece com esse jeito dengoso Homem charmoso, lindo e maravilhoso Acabo sempre em teus braços, meu amor Se o cheiro me enlouquece, invade meu coração Eu fico meia tonta, perco a razão Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu coração Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu coração Você me enlouquece com esse jeito dengoso Homem charmoso, lindo e maravilhoso Acabo sempre em teus braços, meu amor Se o cheiro me enlouquece, invade meu coração Eu fico meia tonta, perco a razão Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu coração Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu coração Acabo sempre em teus braços, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu amor, minha paixão Eu sou louquinho por você, meu amor, minha paixão